Ai, ai, ai. Boa tarde, pessoal. Vamos falar de pé. E eu acabei de machucar meu pé muito feio. Tá tudo roxo e cortado. Nossa, derrubei o tripé em cima do meu pé, mas um tripé super pesado. Não precisamos de tesoura, não. Olá, alguém aí? Boa tarde. Meio dia e 10, porque eu atrasei porque eu machuquei meu pé e tal. Nossa Senhora, os dois ainda. Eu nem posso usar uma sandália, mas também. Estamos na estação de bota e bota causa chulé. Não necessariamente pra todo mundo, mas hoje vamos falar sobre alguns produtos para os pés. Não é a primeira vez que eu falo sobre esse assunto, então se quiser ver os outros produtos que eu já mostrei aqui, lá na lupinha, nirrongando pé, nirrongando chulé, nirrongando alguma coisa relacionada a pés. Vocês viram minha bagunça, né? Finge que vocês não viram, tá? Ainda deixei ela bem aberta ali. Bom, consegui virar a câmera aqui pra vocês verem os produtinhos que eu vou mostrar. Marisa, olá, Cybele, bom dia, Ruiz, San, Gemi, Priscila. Tudo bem com vocês? Eu tô um pouquinho rouca. Se eu tossir aqui, vocês relevem também porque eu estou gripada. Estou terminando, estou recuperando. Estou em fase de quase 100% gain aqui. Então, vamos lá. Eu vou falar primeiro sobre o chulé. Já mostrei produtos. Uso, inclusive, uns que eu já mostrei aqui. O Caetano tem 4 anos, gente, mas o pé dele deve ter uns 15. Porque ele já tem, já tô jogando meia fora porque eu não aguento o chulé dele. Tadinha. Mas é que fica, ele transpira muito no pé. Então, fica às vezes com meia e aí fica o dia inteiro, fica na escola e... Então, assim, já tá brabo o negócio aqui. Então, esses sprays aqui, a maioria é em spray. Tem um que eu mostrei, não tá aqui, tá lá embaixo. Mas é um potinho, assim, que é um pozinho, tipo um talco. Também já mostrei aqui. Muito bom. Esse aqui eu nunca usei. Esse aqui é a primeira vez que eu mostro ele, mas sobre esse assunto eu já falei outras vezes. Mas, olha, o... Palavra-chave, né? Kutsu é esse kanji aqui, o kanji de sapato. E shôshu. Shôshu que apaga, apaga o cheiro. É esse kanji aqui de apagar e o kanji de cheiro. Então, tipo, ele apaga o cheiro do seu sapato. Ou seja, ele é um spray pra você tirar o cheiro do seu sapato. É... E ele é antibactericida e... É... Fica sarasara. O que que é isso aqui? Ah, pauda. Paudain. Ele é como se fosse um spray com pauda. É... Como é que é o nome? Talco? E aí, né? Yoko, ter, né? Chacoalha bem. Como usar o spray? Chacoalha bem e coloca a distância de 10 centímetros. É... Uma vez, dois segundos. Duas vezes. E... Ah, tá. E dá pra usar isso aqui durante 90 vezes. Então, ele rende bastante. 90 vezes. E essa é a forma de utilizar. Se você não estiver encontrando esse produto aqui, só dá uma olhadinha nesse tipo de... Nesses candies aqui. Dá aquele print. Se você quiser deixar aí. Pra comprar na próxima vez. Se você for na farmácia, home center também vende. E... E é isso. Eu não sei se ele tem cheiro. Vamos experimentar. É... Não tem... Ah, tem minha suripa. Vamos usar minha suripa. Minha suripa tá precisando lavar. Deixa eu só dar uma... Tem cheiro de... Ah, sabe o que que tem cheiro? Aqueles sprays que você passa no corpo pra... Quando tá muito calor, que ele refresca. Mas não tem cheirinho, assim, gostoso, não. É um cheirinho de... De... Refrescante, só. Não tem nada de flor, assim, ou de algum... É... Nioi. Cheiro doce. Ah, Marjorie. Olá, Leila. Já. Então, esse daqui, né? Fica aí pra chulé. E aqui, gente. Os dois outros. Eu já abri aqui o um. Já tá aqui uns pedacinhos dele aqui pra vocês verem. E esse daqui é pra... Três coisas. Olho de peixe. Calo. E verruga. Nos pés, tá? Ele não diz que é verruguinha em algum outro lugar do corpo, não, tá? É para os pés. Então, esse produto aqui eu não mostrei na... Na caixinha. Deixa eu só colocar aqui mais ou menos pra vocês verem como é que é a carinha dele. Opsinho. Eu já abri tudo aqui porque o... Você desmeixou. A instrução fica dentro. Não dá. Tinha que abrir embalagem de qualquer jeito. Então, olha só. Esse aqui é assim, ó. Tem vários. Tem vários. Eu comprei dois, mas assim... Dois de muito... Muitas opções. O que você tem que ver é esse canji aqui de me de olho. O no me, que seria o olho de peixe. Seria... Nesse caso aqui é o calo, né? Como eu chamo do calo. Esse aqui é gel. Gel que ele não... Ele não cai, né? Tipo, gelzinho fica mais fácil de você passar ali do que algum tipo de líquido. Por isso que ele tá falando aqui, né? Que ele não pinga, né? Ele não sai espalhando. Aí, aqui ele mostra. Porque, olha, vem separado. Vem separadinho aqui o biquinho daqui do produto. E aqui vem dizendo direitinho como você usa isso daqui. Então, bem explicadinho. Você coloca a tampinha aqui nele. É? Tampinha nele. Aí, o que você tem que fazer? Você tem que passar no... Na pontinha do olho do peixe. Na pontinha do olho do peixe mesmo. Não pode ir para as bordas. Por isso que tem esse... É tipo um adesivinho aqui. Você tira um. Deixa bem no meinho ali onde que tá o olho do peixe. Pra ele ir pra fora aqui. E aí, você pinga esse remedinho ali. Bem no meio dele. Tá vendo? Com essa pontinha. Porque ele vai ter essa pontinha. E aí, você abre aqui. E vai só na onde que tem que tá. Tá vendo? Só na onde que tem que tá aqui. E não pode ir para as laterais. Esse outro remédio também fala a mesma coisa. Né? Aí, você passa ele só aonde que tá o olho do peixe. Duas a cinco... Dois a cinco dias de você fazendo isso. Ele vai ficar... Vai ficando branco. E você vai não sentindo mais dor naquele lugar. Alguém já teve olho do peixe? Eu tive quando eu era criança. Eu lembro que doía. Mas era uma dor que eu ficava cada vez mais. Enfia na mão. Ele pra doer mais ainda. Mas eu lembro que eu usei um produto parecido com esse. No Brasil. E resolveu. Super bem. Deixa eu ver o que que é mais. Você vai passar isso daqui. Aí ele seca bem rapidinho. Então, depois que você colocar ali, ele vai secar. E você pode tirar essa bordinha aqui, tá? Você não vai ficar com essa bordinha não. Isso aqui é só pra você aplicar. Quando secar, você pode tirar. Boa tarde, Tati. Ana, Drica, Vanessa. E aí, o que mais? De dois a cinco dias. Se não sair tudo, você pode repetir o processo. Um, dois, três. Se você fizer muitas e muitas vezes. Tipo, você repete o processo. Repete o processo até sair. Tá? Então, assim. Se não sair de dois a cinco dias. Você pode repetir o processo. Deixa eu ver o que que é mais. Ah, tá. Depois que sair, você tem que continuar mantendo aquela área ali. A área, vamos supor, né? O olho de peixe saiu. Você tem que manter essa área aí higienizada. Com, né? Tipo, um alquinho, um mertiolate. Alguma coisa assim. Pra até a pele voltar ao normal. Isso que tá dizendo aqui. Cuidado com os olhos. Cuidado com as crianças. E é isso. Aqui que tem de informação. Ah, tá. Aí vem, né? Se você tiver alguma vermelhidão. Alguma coceira. Para de usar imediatamente o produto. Então, é esse daqui. Vou mostrar o outro que é bem... Que é bem parecido. Ó. Mesma... Os mesmos dizeres. Né? Que é esse aqui. Esse aqui, gente. Tinha o S. Tem o S. O M. Eu não lembro se tem o grande também. O L. Mas esse daqui... Obrigada, Ken. Esse daqui já vem o remedinho aqui. Esse você precisa pingar. Esse aqui não. Esse aqui já vem. Já é super prático pra você colocar. Eu peguei um S aqui. Só pra mostrar pra vocês. Vamos abrir pra ver o tamanho desse S. E ele serve pra mesma coisa. Nossa, vem bastante aqui dentro. É... Quantas unidades? Muitas. Doze? Vem doze unidades. Vamos ver. Aí ele vem assim, ó. Esse aqui é bom que já vem com adesivo. Com tipo um band-aid, né? Pra você ficar válido e protegida. Então, é... Dentro da caixinha vem esses daqui. Vem uns outros assim também. Tipo um band-aidzinho. E aqui vem o Setsu Meishu. Aqui, ó. Como usar. É aqui... É... Mesma coisa, gente. Olha. Comendo essa... É do meu chá nessas horas. Então, assim. Aqui tá o olho do peixe. O olho de peixe. Você põe o negócio aqui. Esse tipo band-aidzinho. É tipo um tipo de band-aid. É isso mesmo, velho. E você põe... Obrigada, Iu. Você põe ali. Deixa eu ver se ele fala também de 2 a 5 dias. Ele fala até ficar branco. Ele não diz a quantidade de dias igual esse outro que diz, não. Ele vai ficar branco. Vai parar de doer. Mesma coisa. Você manter higienizada. E aí depois você pode tirar com a tinta. Com a tinta. Com a tinta, não com a pinça. Aqui, ó. Lembra que eu mostrei esse daqui? Você coloca o band-aid aqui com o olhinho do peixe. E coloca esse aqui na vertical. Pra ele não sair aquela ali. Tá bom? Falei do chulé já, Ken. Tá no início. É esse spray aqui, ó. Tá bom? Vou passar aí pra... Pessoal. Ainda bem que hoje são três produtos só. Até a próxima live eu tá melhor. Uma coisa que tá aqui escrito é nessa embalagem aqui. Pessoas que estão grávidas não podem usar. Pessoas que estão grávidas ou que estão... Tá nesse aqui. Grávidas ou que podem ser que estejam grávidas. E crianças, crianças pequenas não podem utilizar esses negócios aqui, tá? Crianças que eu digo pequenininha, né? Não diz assim até a partir de que idade que pode usar também, não. Porque quando eu tive isso aqui eu era criança. Deixa eu ver o que é mais. É isso, gente. Não tem mais nenhuma outra informação aqui. Ah, sim. Pessoas com diabetes também não podem usar. É isso que tá dizendo aqui também. Nos dois. Tá bom? A gente vai ficando por aqui pra vocês não ouvirem o tocino mais e mais. Tá bom? Ó, semana que vem a gente tem live. Cadê meu calendário? Calendário, calendário? Vem aqui da minha frente. Nossa senhora. Semana que vem dia 23 e 25. Quarta-feira e depois sexta-feira. E aí depois a gente vai pro dia 30 pro sorteio. Tá bom? Então não percam. Ficam ligados nas lives. Bom final de semana pra vocês. Eu vou tomar mais chazinho aqui pra melhorar essa tosse. E matané. Bye, bye. E aí Tchau.